Vem comigo que o Balanço Geral segue na tela da Record TV Goiás nesta quinta-feira de feriadão. E eu vou voltar com a Camila Rodrigues. Camila Rodrigues volta agora pra falar. Você lembra dos casos das goianas presas depois que as malas foram trocadas? Elas ficaram presas lá na Europa? Pois é, então, elas receberam os pertences, a mala extraviada de verdade, depois de seis meses, Camila. Seis meses e o branquinho. Finalmente, a advogada de defesa, que representa a Katina Yejiane, conseguiu ter acesso depois dessa liberação do Ministério Público Alemão. A gente, inclusive, tem aí imagens que mostram o momento que essa advogada, a Cheyenne, ela vai buscar essas malas lá no Ministério Público Alemão. Uma mala preta e outra rosa, que são as malas verdadeiras dessas goianas que estavam viajando, fazendo uma viagem internacional. Ela também conseguiu ter acesso aos dois telefones que também haviam sido apreendidos. A gente lembra que a Katina Yejiane estava numa viagem internacional e elas foram presas em Frankfurt, na Alemanha, depois que a polícia encontrou ali malas com etiqueta no nome das duas, com mais de 40 quilos de cocaína. Depois de várias investigações, inclusive, é uma coisa que as duas falam bastante, né? Que as forças de segurança, de investigação aqui do Brasil, contribuíram muito pra isso. E a Polícia Federal, principalmente, nas investigações, constatou que existe uma organização, existiu uma organização criminosa, né? Da qual elas foram vítimas, de que eles trocaram a etiqueta no momento em que elas passavam ali pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A etiqueta, então, das malas verdadeiras, essas que vocês estão vendo aí, que agora estão sendo recuperadas, foram colocadas em duas malas abarrotadas de drogas. As duas foram presas por tráfico de drogas, né? Com esses 40 quilos que foram encontrados ali, mas depois foi provada, então, a inocência de que ela realmente, as duas foram vítimas dessa quadrilha, pessoas que também já foram presas. Nós temos um vídeo das duas também falando desse alívio de receber esses pertences e também os celulares. Vamos ver. 7 de setembro, um dia tão importante para a nossa nação e um dia de bastante alegria para mim e para a Jeane. Nesse momento, a nossa advogada, que nos representa na Alemanha, a doutora Cheyenne Kuz, acaba de retirar os nossos pertences do Ministério Público Alemão. Isso significa que o Ministério Público Alemão está próximo a encerrar o caso em que nos acusou injustamente de tráfico internacional de drogas. A entrega dos nossos pertences para nós é muito importante por questões profissionais, pessoais e por questões emocionais também. Então, hoje é um dia de bastante felicidade para nós. Pois é, agora elas podem encerrar de vez essa história, né, Branquinho? E claro, ali com muita ajuda, passar por essa situação. Uma situação que foi bastante traumática, né, nas entrevistas, nas várias que ela já deu para a Record TV Goiás. As duas disseram que foram bastante maltratadas, né, tiveram um tratamento muito ruim lá na cadeia da Alemanha, né. Mas que agora isso tudo foi superado, agora com os pertences voltando também, podem por fim a essa história. Inclusive com o Ministério Público também encerrando o caso, porque as duas são de fato inocentes. É, com certeza, né, Camila? Até que se prove que o porcinho de porco não é tomada, a coisa toda acontece assim mesmo. Em cadeia não dá para esperar tratamento vivo, né? Nem aqui no Brasil, nem na Europa, nem em lugar nenhum. Agora eu fico pensando uma coisa, com quantas pessoas, né, porque esse caso ganhou repercussão, com quantas pessoas que não deram conta de se defender, isso pode ter acontecido. Porque essa quadrilha aí, pelo jeito, já agia há um bom tempo, né? Exatamente, já agia há anos, viu, Branquinho? Seis pessoas foram presas inicialmente, depois eles conseguiram descobrir mais pessoas envolvidas e que atuavam ali, inclusive, com a parceria, com a conivência de funcionários terceirizados do aeroporto. Porque eles tinham acesso a lugares que eram restritos ali, principalmente ao embarque e desembarque de malas na parte internacional. Então, realmente, muitas pessoas que passaram, né, Branquinho, a gente não tem conhecimento, que passaram pelo mesmo sufoco. E a gente espera, né, que as forças de segurança, a Polícia Federal aqui do Brasil, assim como ajudou elas, que possa ajudar outras pessoas também, caso isso volte a acontecer, né, Branquinho? Deixa eu te falar, até que você é bem espertinha, né, você e o Carlos Martins. Vocês saíram lá do solão e foram aí para o arzinho condicionado, né? Mas a gente não estava no sol também, não. Não, a gente está esperto há muito tempo aqui, o couro já está calejado. A gente estava ali na parte interna aqui da rodoviária e o ventinho aqui maravilhoso, estou quase Beyoncé aqui, ó. E a gente já estava na sombra desde sempre, a gente não vai ficar no sol não. Assim, até o chefe mandar, né? Depois que o chefe manda, aí a gente fica no sol. Valeu, Camila Rodrigues!